Olá pessoal aí do lado idoso da cidade de Pederneiras Meu nome é João Mochim, sou aqui de Sorocaba, estado de São Paulo A convite da minha amiga Eliana, vou cantar uma música especialmente para a dona, como é o nome dela? Maria de Lourdes, ok? Maria de Lourdes, essa vai especial para você A música se chama Coração Santo A gravação do padre Reginaldo Manzotti E vai todo o meu carinho e essa música para você Maria de Lourdes, aquele abração Coração Santo, tu reinarás Tu nosso encanto sempre serás Coração Santo, tu reinarás Tu nosso encanto sempre serás Jesus amável Jesus piedoso Deus amoroso Frágua de amor A teus pés venho Se tu me deixas Humildes queixas Coração Santo, tu reinarás Coração Santo, tu reinarás Tu nosso encanto Tu nosso encanto sempre serás Coração Santo, tu reinarás Tu nosso encanto sempre serás Jesus amável Jesus amável Jesus amável Jesus piedoso Jesus piedoso Deus amoroso Frágua de amor A teus pés venho Se tu me deixas Humildes queixas Sentido expor Eu teus pés venho I teus pés venho O Victor